O negócio é o seguinte, fez calor, tem chope aqui no Tulipas, fez frio, tem caldo. As expectativas para o 2023, Aldo? É, Jota, como sempre, a gente está sempre acreditando, né? Ano novo, vida nova, novas expectativas, novas buscas, né? Cada um vai procurar os seus objetivos, né? Mas eu gostaria, assim, que os nossos clientes lembrassem que o Tulipas aí continua firme aí no mercado, tá? E que nós estamos aguardando a todos os nossos clientes, venha nos procurar aqui no novo endereço, tá? Nós continuamos mantendo aquelas promoções que nós sempre tivemos, né? O nosso caldo, até hoje, nós mantemos o mesmo estilo, né? O mesmo rodízio de caldo. O nosso chopinho é um diferencial muito grande. Toda terça, toda quinta, nós temos ele em dobro, o chopp da Kaiser, né? Então, estamos aí aguardando os nossos clientes. Ô, Aldo, eu quero que você fale sobre o rodízio de caldo. Como que funciona esse rodízio? É, o rodízio é o seguinte, o cliente chega aqui e ele pode tomar caldo à vontade, quantas vezes ele quiser, tá? Ele que serve. Ele que serve. Nós temos sempre aqui, são seis sabores de caldo, tá? Hoje, por exemplo, nós temos frango, feijão, vaca tolada, caldo verde, mocotó e o palmito, tá? E o cliente pode misturar da maneira como ele interessar, tá? Nós temos aí o pãozinho, o cheiro verde, vai um queijinho também, tá? Então, o cliente sirva à vontade os nossos caldos. E o chopp? Você tem sempre uma promoção aqui no chopp, né? É, como sempre, né? Terça e quinta é sagrado. Toda terça e quinta que o cliente vem aqui, ele vai tomar o chopp em dobro, tá? E sem contar as promoções de cerveja também. Nós já temos a cerveja 600 agora também. Faz parte do nosso cardápio no dia a dia, né? Nós temos uma promoção de todos os dias na Exembar. É, a Exembar 600. Então, o cliente toma quatro e paga só três, tá? Então, quer dizer, ele pagando três, uma é de brinde, uma é por conta da casa. Isso é todos os dias. O endereço todo mundo já sabe. Vamos passar de novo? É, vamos reforçar a nossa app. É, mas é novo, né? É novo pra alguns ainda, né? César Finotti 581, no Santa Mônica. Esse sim é animal. É animal. Aê, ó. Você tava pra praia? Você tava sumido do meu programa? O que aconteceu? Eu só fui pro rancho. Ah, o César tá pra praia, né? O César continua lá pra praia. É Salvador, Bahia? É Bahia, Bahia. É com a ilha lá perto. Vocês têm ilha lá? Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá, vem cá, vamos contar. Você tem ilha lá em Salvador? Eu não tenho, não. É meu filho que vai na sociedade. Ele que tem. Não, é da paga.